A Microsoft matou a série Halo, o que você pensa a respeito disso? Vamos fazer uma reflexão bacana dentro desse vídeo? Bora lá! Salve rapaziada gamer, galera do Youtube que me acompanha aqui pelo meu canal Roberto Indegame Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, quero agradecer demais a companhia de vocês, o apoio que vocês tem me dado Muitos se tornando membros do canal, outros compartilhando os vídeos, deixando like, comentários Pô cara, vocês não tem noção de como isso é importante pra mim Isso só reflete aí esse carinho que vocês tem pelo meu trabalho e também a qualidade do trabalho que vem sendo feito aqui Agradeço demais de coração pra todos vocês, tá bom? E se você ainda não faz parte da família de inscritos aqui do canal, vai se inscrevendo aí abaixo Aperta no botão vermelho e ativa o sino de notificações Pessoal, venho aqui fazer um breve vídeo pra vocês Pra expor um pouco da minha, entre aspas, revolta Porque quando fala revolta é uma palavra meio forte, parece que eu tô revoltado Mas é só uma reflexão Uma liberdade de expressão que eu quero fazer aqui pra vocês Nesse vídeo Eu tô vendo aí toda essa confusão com relação às demissões em massa Que a Microsoft teve que fazer e não foi só a Microsoft que teve que fazer Várias outras empresas estão fazendo, empresas automobilísticas e tudo mais E a Microsoft também fez em vários setores essas demissões E afetou aí grande parte de alguns desenvolvedores Inclusive a Decolition Que é um desenvolvedor de Gears Que não tem nada a ver com Halo, digamos assim E obviamente isso chegou na 3 for 3 Que a gente sabe que tem aquela polêmica em cima por causa do Halo Que não, obviamente, não superou e nem chegou perto de igualar a expectativa Que a gente tinha com relação ao game, ao Halo Infinity de 2021 Obviamente que o jogo poderia ter vindo muito melhor Eu não acredito que o jogo seja um fracasso Que foi um fracasso Que fracassou Que flopou Não acredito nisso Não vejo isso no jogo Mas eu acredito que ficou muito abaixo Da qualidade que nós esperávamos para um jogo Da franquia Halo Que nos seus primeiros games tiravam notas acima de 95 O primeiro Halo, o Combat Involvement Se eu não me engano é assim o nome Tirou nota 97 É o jogo de nota mais alta Entre os jogos de tiro em primeira pessoa Junto com Perfect Dark Entre outros games aí Cara, então assim É uma série que merecia um pouco mais de atenção Infelizmente a 3 for 3 não ofereceu essa atenção necessária E o jogo acabou vindo, como eu disse, bem abaixo do esperado E o fato de chegar essas demissões também na 3 for 3 Porque é reflexo de tudo que está acontecendo no mundo Dentro e fora da Microsoft Em vários setores dentro da Microsoft Obviamente que vai chegar na 3 for 3 E aí quando chega na 3 for 3 o pessoal Ai, que não sei o que Porque flopou o Halo Porque não sei o que E aí começa aquela coisa toda Usando dessas demissões que estão acontecendo Não por causa do Halo Infinity Mas é uma demissão em massa Por causa da crise global Que acabou chegando dentro da Microsoft E automaticamente chegando na 3 for 3 Que é desenvolvedora do Halo Infinity Então eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte Que não é o Halo Infinity Que causou a crise global Mas a crise global causou uma demissão em massa Em várias empresas Inclusive na Microsoft Em vários setores dentro da Microsoft Que chegou na 3 for 3 Que é desenvolvedora do Halo Infinity E outra coisa Eu tenho visto muito fanboy Eu não gosto de atitude fanboy Vocês sabem Eu acabo me incomodando um pouco Com certos comentários Do outro lado Do lado azul Vocês sabem que aqui eu não faço flame Não gosto de hitar nem nada Inclusive falo de Playstation aqui no meu canal Tinha um Playstation 5 E tudo mais Mas cara O tal do sonista Fanboy O fanboy Ele tem uma soberba Uma soberba tão grande Sabe? Dentro dele Que é impressionante É cega Cega, sabe? E aí ele usa esse episódio Pra poder falar de Halo Infinity E até em certo ponto Está justo falar Porque realmente O jogo veio abaixo da expectativa Eu não vou ser um fanboy caixista Aqui também Pra falar que não Que Halo Infinity Veio mil maravilhas E não sei o que A gente sabe Que merecia muito mais Que precisava Vir mais em Halo Infinity Até mesmo Na questão do online Que a 3 for 3 Não se dedicou Mas cara O fanboy sonista Parece que ele Fica cego O fanboy sonista Não tem nem moral Pra falar De um jogo Como o Halo Mesmo ele vindo ruim Mesmo ele tendo flopado Porque o Playstation Não tem um jogo Como o Halo E a Sony já tentou Por diversas vezes Fazer um jogo Como o Halo Mas não fez Cadê o Killzone? Que a Sony abandonou Porque não tem como Não tem cacife Pra chegar No Halo Que era considerado Aí há anos atrás O rei dos FPS O Playstation Só tem COD Que a Microsoft Agora está comprando Activision E vai tirar Essa rendinha deles Por que vocês acham Que a Sony comprou A Bang Se não foi Pra trabalhar E aperfeiçoar Este quesito Esse gênero Que a Sony É fraca Que é FPS E outros games Por exemplo Gran Turismo Que caiu padrão Drasticamente Olha só a nota Do Gran Turismo Dos próprios Consumidores De Playstation Diferente da Mídia especializada Que deu uma nota Verde ali Pra um jogo Que cara Não tem nada De inovação Se Halo Infinity Veio ruim Porque não teve Inovações gráficas Ou coisa do tipo Como a galera queria Quem dirá Gran Turismo Que continua Com a mesma simulação De impacto De uma lata De sardinha Batendo Nos muros Que cercam A pista Nas paredes Cara Vocês Estão cegos Vocês não conseguem Ver Que a Sony Também Assim como a Microsoft Tem problema Dentro de suas franquias É por isso Que eu falo Pessoal Não sejam Fanboys Nem de Sony Nem de Xbox E é fato Halo está passando Por momentos difíceis E delicados Assim como Séries da Sony Já passaram Por problemas E retomaram E fizeram sucesso Ou até mesmo Faliram Será que pra tudo Na vida A gente tem que Dar uma de Lock Pra poder Ganhar engajamento Na internet Será que não dá Pra ganhar engajamento Na internet Falando a verdade Tendo bom senso E sendo respeitoso Com as pessoas Fica aqui minha reflexão Um grande abraço Fique com Deus Fui-me Fique com Deus